E com um charutão? Porra, eu já fiz isso uma vez, eu fiquei muito feliz, mano. Ô, mano, eu fumei um charuto com o Ronaldinho, meu querido. Eu falei, o que que tá acontecendo com a minha vida? Ele gosta de um charutinho? Ô, mano, ele gosta de um charutão. Eu fumei um charuto uma vez e foi muito bom, mano. Ô, mano, cubano. Uhum. Eu falei, que isso aí? Ué. O cara me deu um charuto e ele falou assim, 500 reais de charuto aí. Só falta eu crescer um bigode em mim na hora, filho. Eu falei, que isso, mano. Eu fumando charutão do lado do Ronaldinho, tomando uísque. Eu falei, velho, que que é isso, mano? O bagulho doido, mano. Você chegou a trocar muita ideia com ele? Não muita ideia, tá ligado? Porque ele tava em tristidão no samba lá e pá. E eu entendo ele, tá ligado? E tipo, e no lugar lá que a gente tava, mano, no sítio dele, na casa dele, sítio dele, entre aspas, que é grande pra caralho. E aí, tinha um tanto de bebida, mano. É tipo open bar, só que infinito, filho. Open bar de tudo que você quiser. Você quiser. É, água. É. A primeira bebida que ele fala, água. Água. Mano, água era o que mais tinha. Mentira, era uísque e gin. Mas tinha uns Royal Salou? Tô te falando, mítico. A gente ficou estúpido lá, velho. A gente ficou estúpido. E aí, beleza, mano. Chegou uma hora lá que tinha um bolo no chão, mano. No chão? É, velho. Eu falei, por que que o bolo tá no chão? O bolo tá bonito, velho. Todo decoradinho. Falei, quem que deixou esse bolo no chão? Eu falei, peguei o bolo. Eu guardei pra mim, só que eu não tinha garfo, nem faca. Eu falei, não vai comer igual os Flintstones. Blá, 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 eu, Djonga. Mano, nós comendo... Todo mundo comendo igual os Flintstones? Os Flintstones, enfim. Ninguém tava nem aí, não. Não tinha garfo, faca, nem nada. Mas o que não faltou lá foi bebida, tá ligado? E o Ronaldinho tava totalmente feliz com o clipe, pá e tal. E a gente também. E aí, mano. Pô, foi uma experiência incrível pra mim, cara. Eu acho que eu tenho uma suspeita aqui que o Ronaldinho tá fazendo. Vou falar. O quê? Olha a minha teoria. Vê se, né... Tenta entender, Sidago. Só um minutinho. Eu acho que o Ronaldinho, ele tá pegando todos os manos que ele gosta de ouvir e tá inventando essa parada dele lá, só pra chamar vocês pra beber junto, trocar ideia e curtir, viado. Mas aqui, a minha teoria é outra. Ó o microfone, ó o microfone. Essa é a minha teoria, irmão. Ele chama os caras que ele admira pra colar e beber e dar risada. A minha teoria é outra. Ele tá fazendo o que ele sempre gostou de fazer, dando rolé. Ele gosta de sair, né? Dando rolé, mano, expandindo o bagulho mesmo e foda-se. Entendeu, mano? Ele é, né, mano? É o primeiro trap-star do Brasil, mano. Mas ele tá nem fodendo pra porra nenhuma, filho. Foi bom o clipe? Boa, mano, cê é louco, mano. Eu, o Jonga e o Henrique, mano, os amigos tudo do Ronaldinho lá, mano, nós gastamos onda demais, nós ficamos bêbados demais, mano. Eu comecei a chorar no telefone com minha mulher e falei, eu te amo, cara. Eu te amo demais. Que dia maravilhoso. Nossa, mano, o sol tá lindo, tava noite, tá ligado? Mas e se você olhar pro Ronaldinho e tá lá? Não, Ronaldinho de óculos o tempo inteiro, filho. Não tirava o óculos, eu falei, esse cara é brabo, não tem coisa. Tava na máxima. Não sei. Mas tava bom. Ruim não tava. Ruim não. Ruim não tava.